Bom dia a todos Eu seja louvado por mais esse dia Por você ter aceito o desafio de mais uma vez vir à casa de Deus Começamos o dia pertinho dele Ontem nós aceitamos mais um desafio Que é de orar por algumas pessoas Ligar para elas, para dizer que estamos orando por elas E saber por quais motivos Eu não sei se você já fez isso por alguém Mas eu queria que você assumisse Onde você levantou a mão Esse é um método grandioso de evangelismo Ao longo da minha vida, de tratamento com minha esposa Nós temos feito isso por nossos vizinhos, como eu falei ontem Nós oramos por eles Vamos lá levar um pão Levar um livro Convidar para vir à nossa casa e fazer uma refeição Nós temos visto muitos Vindo à igreja Pela primeira vez entrando em uma igreja E tem sido emocionante O desafio é você ver essa emoção também Um dia eu Estava morando em Natal Na cidade de Natal E morávamos em um apartamento Que naquele andar tinham três apartamentos Mas só o nosso estava ocupado Os outros dois estavam desocupados E um dia nós começamos a ver as pessoas entrando lá no caixa E percebemos que alguém iria morar lá E fomos felizes porque seria um dos vizinhos que nós iríamos fazer esse contato Mas quando nós começamos a encontrar com eles no elevador Nós percebemos que eles não falavam português Não falavam inglês Não falavam espanhol E não falavam nenhuma língua inteligível E aí a gente Se encontrava no elevador E ficava aquele constrangimento E dava um tchauzinho assim Mas não se falava E quando ela falava Não entendia A gente não entendia nada E aí eu disse a minha esposa Como você não pode entrar Alcançar esses vizinhos aí agora E minha esposa teve uma ideia Já sei Eu vou passar para ela Quando eu encontrar com ela no elevador Eu vou passar para ela um papelzinho com e-mail E-mail é uma linguagem universal E quando encontrou com ela no elevador E entregou um e-mail para ela Um papelzinho com e-mail da minha esposa E ela mandou um e-mail E minha esposa traduziu no Google E descobriu que era russo E ela falou que estavam vindo ao Brasil Para participar de uma pesquisa E eram da Rússia E minha esposa Escreveu em português Ela tinha que traduzir também Eram os vizinhos E estávamos ali para servir O que eles precisassem Nós queríamos ajudá-los E ela retornou e-mail agradecendo E dizendo que estava precisando de uma ajuda Para ir comprar um berço Elas tinham dois filhinhos E o menor era um bebezinho E ela disse Nós não temos berço Não temos carro E não temos como ir comprar Não sabemos como comprar E minha esposa disse assim Então amanhã Nove horas da manhã Nós nos encontramos Na garagem Para irmos comprar o berço E nove horas da manhã As mulheres se encontraram Vocês já compram um berço em russo E elas se encontraram E deram tchauzinho E abriram a porta E sorriam uma para a outra E nada mais que isso E foram lá E escolheram o berço E o cartão dela nos destinou E minha esposa passou o cartão E vamos lá Vamos a montar E aí ela mandou um e-mail Para agradecer E dizendo que Estava se sentindo muito sozinha Longe da família Mas agradecia pelo auxílio E nos convidando Para juntar na casa deles E eu fui E quando nós olhamos a mesa Não dava para saber o que era nada E se eu abençoa tudo Em nome de Jesus Eu não tinha como perguntar o que era E no elevador A gente só fazia assim e assim Mas quem veio Éramos grandes amigos Mas aquelas pessoas Começaram a conhecer O meu Deus Elas começaram a conhecer Não um vizinho pastor Mas um vizinho Que era bondoso Que era simpático Que se preocupava É esse o melhor método De evangelismo Então escolha Alguns Que nem precisam De estar aqui E se preocupe com ele Seja simpático Descubra a data De aniversário E comece a ser cuidadoso Com alguma pessoa Esse era o método De Jesus Ser bondoso Simpático Gordês Se aproximar das pessoas Atender as necessidades E depois É o que ele dizia Sério Então Escolha algumas pessoas Para orar por elas Mas o desafio de hoje Não é esse O desafio de hoje Eu quero convidá-lo A durante o dia Fazer uma caminhada De oração E começar a tentar Colocar isso No teu hábito Sozinho Então a caminhada De oração Não se faz em dupla Você já vai estar com Deus Então Reserva alguns Minutos Do teu dia hoje E pega um desses caminhos aí E faz uma caminhada Não vai conversando com Deus Eu tenho Uma dificuldade Eu não consigo Me concentrar com facilidade Então geralmente Quando eu faço Caminhada De oração Eu levo uma folha Daquelas que tem Um monte de folhinhas Não tem uma folha Que tem um monte de folhinhas E eu vou arrancando Uma folhinha Dizendo Agora eu vou orar Por tal pessoa Eu vou caminhando E essa folhinha Me ajuda a ficar concentrado E eu digo Eu vou arrancando Uma folhinha Orando por alguém Arrancando uma folhinha Orando por alguém É um método que eu uso aí Mas faça caminhada De oração hoje Tá bom? Vá caminhando por aí E vá Conversando com Deus E passe alguns minutos Caminhando E conversando com Deus Quantos aceitam Esse desafio para hoje? Gente, vocês estão aceitando Muita coisa, viu? Deus abençoe Para que você cumpra Abra sua Bíblia No livro de Malaquias Malaquias Capítulo 4 Malaquias Capítulo 4 Essa é a última Profecia do Antigo Testamento O livro O Antigo Testamento Termina com a profecia Antes de vermos Feche os seus olhos E vamos estar lá com Deus Querido Pai Muito obrigado Por mais essa manhã Porque mais uma vez O Teu Santo Espírito Te convidou a vir aqui Mas aceitamos Mas aceitamos Não para ouvir um homem Aceitamos para ouvir A Tua Palavra Então de maneira muito clara Fala ao nosso coração Eu Te pedimos Por Jesus Amém A última Profecia do Antigo Testamento É também uma promessa Para o ponto que Deus Nos últimos dias Malaquias Malaquias Capítulo 4 Versos 5 E 6 Diz assim Eis Que eu vos enviarei O profeta Elias Antes que venha O grande E terrível Dia do Senhor Ele converterá O coração dos pais Aos filhos E o coração dos filhos Aos pais Para que eu não venha E fira A terra Com maldição Quando a Bíblia Fala de grande E terrível O dia do Senhor Está se referindo Ao retorno De Jesus O dia Em que para os ímpios Vai ser um dia Grande e terrível Em que eles vão dizer Que as pedras Caem sobre nós Vai ser um dia De destruição De juízo Final Para muitas pessoas Só que Malaquias Ele disse Que antes de chegar Esse dia Deus vai levantar Um povo Para proclamar E para fazer O trabalho Que Elias fez Antes do grande E terrível Dia do Senhor Deus não vai permitir Que esse dia Aconteça Sem que o mundo Seja avisado De maneira muito clara E muito poderosa Por um povo Que vai esclarecer Muito com Elias Então você tem que Conhecer um pouco De Elias Para poder entender Essa profecia Antes de Jesus Retornar Deus vai levantar Um povo Elias Ele viveu Em um período De muita impiedade Entre o povo de Deus Quando As tribos de Israel Se dividiram Uma parte Era o norte Outra parte Era o sul Cada parte Dessa Ficou Com reis E os reis Do norte Cada um deles Dava um jeito De ser mais ímpio Do que o outro A Bíblia Se você ler O livro de reis Vai dizer assim Tal rei Foi pior Do que todos Que vieram antes dele Aí quando fala Do outro rei Diz assim Tal rei Foi pior Do que todos Que vieram antes dele Cada um ia dando Um jeito De ser pior Mas depois De 19 reis ímpios A impiedade Chegou no ápice Chegou no seu máximo Quando a impiedade Chegou no seu máximo Três figuras Apareceram Ímpias Acabe Jezabel E os profetas de Baal E essas três figuras Dominaram O povo de Deus No ápice Da impiedade Nunca O povo de Deus Esteve tão envolvido Em piedade Quando esses três poderes Estavam Liderando E foi Nessa crise Sem precedentes Que Deus Fez o que ele Sempre faz Na crise Sempre que tem crise Deus não manda Um exército Deus levanta Homens e mulheres Sempre Este é o método De Deus Para combater crises Quando o povo de Deus Estava numa crise No Egito Deus levantou Moisés Quando o povo de Deus Estava numa crise Diante dos filisteus Envergonhados Por Rolias Deus levantou Davi Quando o povo de Deus Estava numa crise Sendo dominada Por Acabes De Isabel E os profetas de Baal Deus levanta Elias E o próprio nome de Elias Já era uma pregação O nome Elias Significa O Senhor é o meu Deus Então Quando Elias Ia se apresentar Alguém perguntava Qual é o teu nome? Ele dizia assim Você não precisa saber Quem eu sou Você precisa saber Que o Senhor é o meu Deus Então a pregação O nome dele Já era uma pregação Mas quem é você Não interessa Quem eu sou O que interessa É que o Senhor É o meu Deus Não sei quem é o teu Deus Eu sei que o Senhor É o meu Deus E Elias Foi chamado por Deus Para combater a crise Ele era um homem santo Que vivia em santidade Buscando a Deus E ele tinha uma mensagem principal A principal mensagem De Elias era Pare de adorar Um Deus falso E volte a adoração Ao Deus verdadeiro Essa era a mensagem De Elias Pare de adorar A mensagem de Elias Toda a mensagem dele Era adoração Adoração A quem você adora A quem você adora Eu adoro meu Deus Ele é o meu Deus E o resumo Da pregação de Elias É aquele versículo Que diz Até quando Os de Areis Entre dois senhores Se o Senhor É Deus Serviu Se Baal É Deus Então escolheu Serviu Mas a essência É da pregação dele E quando Elias Terminou em pregar Ele não morreu Quando Elias Terminou sua pregação Ele foi levado Do fim Para o céu Esse era Elias E a Bíblia diz Nós estamos Segundo o livro De Apocalipse Capítulo 13 No ápice da crise E novamente Deus levanta O povo Homens e mulheres Para serem Os últimos Elias Em Apocalipse As vezes a gente pensa Nós vamos combater Toma a tua foice Se ceiba Pois chegou a hora De colher Visto que a seara Da terra Já está madura Quando terminarmos A última pregação Um anjo Vai dizer Para Jesus Já está sentado Na nuvem Pode voltar E colher Porque a terra Já está Prata para colher E os últimos Elias De Deus Não verão a morte Serão levados Filhos para o céu E a quarta característica Dos Elias Nos últimos dias É que eles Têm uma mensagem Específica Do jeito que Elias Têm uma mensagem Específica Os últimos Elias De Deus Também tem E a mensagem É a mesma A quem você vai adorar Então A última mensagem Dos últimos Elias É o que nós chamamos De as três Mensagens Angélicas Que estão em Apocalipse 14, 16 A 12 Então do jeito que Elias Tinha uma mensagem Nós também temos Uma mensagem Os últimos Elias De Deus Também tem uma mensagem Que são as três Mensagens Angélicas Todo adventista Do sétimo dia Deveria conhecer Em detalhes As três Mensagens Angélicas Elas são Último convite De graça de Deus Quando as três Mensagens Angélicas Terminarem de ser Proclamadas O anjo vai dizer Para Jesus Pode voltar A colheita Já está pronta A terra Já está pronta Para ser colhida Então o adventista Do sétimo dia Deve conhecer Apocalipse 14 De 6 a 12 Deve conhecer Os detalhes E vocês Têm uma biblioteca E não precisam Está abençoado Mas não se solta Apenas da biblioteca Vocês têm um livro Chamado Grande Conflito Leiam esse livro Mas você tem que conhecer As três mensagens Angélicas Os adventistas Os adventistas conhecem Como A verdade Presente O que é a verdade Presente? Você precisa entender Esse termo A verdade Presente É a parte Mais importante Da verdade Bíblica Para o momento Atual Nós chamamos De verdade Presente Deus sempre Teve uma verdade Presente Por exemplo Lá em Adão e Eva No Jardim do Éden Qual era a verdade Mais importante Para Adão e Eva No Jardim do Éden Qual era? Hã? Não comam O fruto da árvore Essa era a verdade Mais importante Para Adão e Eva Para Noé Qual era a verdade Presente Qual era a verdade Mais importante Para Noé Prepare uma arca Porque o mundo Será o que? Destruído? Hoje A nossa verdade Presente É Apocalipse 14 6 a 12 Deixa eu explicar Esse outro jeito Se eu disser assim A jumenta de Balaão Falou É verdade Ou é mentira? Verdade É verdade? Verdade Mas é uma verdade Que aconteceu no passado Que aconteceu no passado Ou é uma verdade Que eu dependo dela Para prosseguir Minha vida cristã? É uma verdade Que é verdade Mas aconteceu no passado Eu não dependo Dessa verdade Para conseguir Minha vida cristã Moisés abriu o mar vermelho, verdade ou mentira? Verdade Mas é uma verdade que aconteceu no passado Ou é uma verdade que eu dependo dela para prosseguir? É uma verdade Que é verdade, mas aconteceu no passado Jesus em breve voltará Verdade ou mentira? Verdade, mas é uma verdade que aconteceu no passado Ou é uma verdade que eu dependo dela para prosseguir? Isso é verdade presente Então aquela parte da verdade bíblica Que eu dependo dela para prosseguir Isso se chama verdade presente E Apocalipse 14, 6 a 12 É uma verdade que nós dependemos dela para prosseguir Ellen White, quando fala sobre as três mensagens angélicas No livro Primeiros Escritos Páginas 258, 259 e 256 Ela diz assim Foram-me mostradas as três mensagens angélicas E meu anjo me disse A verdadeira compreensão dessas três mensagens É de vital importância para os adventistas dos últimos dias O destino das pessoas dependem da maneira Em que essas mensagens são recebidas Então o destino da tua vida Depende da maneira como você receber as três mensagens angélicas Ela continua dizendo As três mensagens angélicas São uma âncora para o povo de Deus Aqueles que compreenderem essas três mensagens E a receberem Serão preservados e ser varridos Pelos muitos enganos de Satanás Então diz que nos últimos dias Satanás vai varrer muitas pessoas com seus enganos Mas se você compreender as três mensagens angélicas A compreensão e a vivência dessas três mensagens De proteger e não ser varrido Pelos muitos enganos de Satanás Então estude essas três mensagens angélicas Nós não temos tempo de estudá-las Essa semana Então eu quero me deter apenas na primeira Apocalipse 14, versos 6 e 7 Primeira mensagem angélica João diz assim Vi O que? Outro anjo voando pelo meio do céu Tendo um evangelho eterno Para pregar os que se assentam sobre a terra E a cada nação e trigo e língua e povo Dizendo em grande voz De meia a Deus e dai Glória Pois é chegada a hora do seu juízo E adorai Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes Das águas João começa dizendo assim Vi outro anjo A palavra anjo Não significa que vai vir um anjo pregar A palavra anjo significa mensageiro Então Deus está dizendo assim Nos últimos dias eu vou enviar mensageiros Para proclamar a última verdade Quem devem ser esses mensageiros? Eu Devem ser nós Os mauselinhas Vi outro anjo Indo bem devagarzinho Ele ia sem pressa Ele ia acomodado Ele ia quando desce É isso que diz o texto? Vi outro anjo A que velocidade? Na profecia bíblica Quando se apresenta a palavra voando Está falando da rapidez Jesus está dizendo Tenha mais pressa Tenha mais pressa de pregar Para teu companheiro da faculdade Que ainda não conhece Tenha mais pressa Para pregar para teu companheiro do quarto Que ainda não conhece Tenha mais pressa Para ligar para teu pai Que ainda não decidiu E continuava a decidir Tenha mais pressa Os mensageiros dos últimos dias Eles vão ter pressa Eles vão voando Tenha mais pressa Vi outro anjo Voando pelo meio do céu Tendo o que para pregar? O evangelho eterno A mensagem dos últimos dias Não é uma mensagem nova Deus não vai fazer liquidação Da verdade nos últimos dias Ele não vai dizer assim Olha, eu estou voltando mesmo Então quem quiser crer nisso Creia Quem não quiser não creia A verdade que temos que proclamar É a mesma que Davi proclamou Que Daniel proclamou Que Moisés proclamou Que Paulo proclamou Porque o evangelho o que? Eterno Então pense Quem são os mensageiros? Quem são os mensageiros? Devemos ir a que velocidade? Pregar o que? Evangelho eterno Mas só precisa pregar Em Capoeiro Sul e Cachoeira Quando terminar de pregar Jesus volta É isso que diz o texto? Por quantos lugares da terra? Cada nação Tribo, língua Então vamos juntar o que é pra cabeça? Quem são os mensageiros? Nós Devemos ir a que velocidade? Devemos pregar o que? Evangelho Por quantos lugares da terra? Todos Mas o versículo 7 diz assim Mas em grande voz Sempre que na profecia bíblica aparece Em grande voz É a voz de Deus Então os mensageiros somos nós Devemos ir com toda a pressa Pregar o evangelho eterno Por toda a terra Mas temos que ter o poder de Deus Sabe o que João está dizendo? Não adianta ser o mensageiro Não adianta ter pressa Não adianta ter o evangelho eterno Não adianta querer ir pelo mundo inteiro Se você não tem poder É nisso que temos falhado A nossa falha como igreja Ao pregar Não é que não temos a verdade Temos a verdade Não é que não temos pressa Até temos pressa Não é que não temos o evangelho eterno Temos o evangelho Não é que nós estamos pelo mundo inteiro Estamos pelo mundo inteiro Mas não temos poder Então não adianta ser o mensageiro Não adianta ter pressa Não adianta ter a verdade Se não tem poder Por isso você está começando um dia Na presença de Deus Porque não tem outro jeito De ter poder Se não começar um dia Na presença de Deus Então João está dizendo Na primeira mensagem angélica Deus está levantando Elias Só que não são Elias Que se gabam Pela capacidade Não são Elias que se gabam Pela força São Elias que dependem de Deus Para que o poder de Deus Posso usá-los E Deus seja louvado Porque Deus já está levantando Homens e mulheres Que estão sendo Esses mensageiros Para ir com grande poder Em grande voz Deixa eu te contar uma história Eu estive participando De um evento em Porto Seguro E o pastor Arilton Da Novo Tempo estava E ele nos contou Que um dia estava Na Novo Tempo Recebeu uma carta De uma telespectadora Dizendo que de madrugada Ele estava procurando Um canal E parou na Novo Tempo E ele estava pregando Lá no Novo Tempo E ela disse assim Naquela madrugada Dois milagres aconteceram O primeiro É que Há 30 anos atrás Ela disse Eu tinha tido um bebê E a igreja que eu frequentava Dizia que eu tinha que batizar Esse bebê Porque se ele morresse Sem ser batizado Ele ia morrer para a grunha Para o inferno Iria para o inferno E eu descuidei Não batizei meu bebê Ele morreu E faz 30 anos Que eu carrego a culpa De ter mando meu filho Para o inferno E ela disse assim Pastor Quando você estava pregando De madrugada Você estava falando Sobre o batismo bíblico E você provou na Bíblia Que não se deve batizar bebês E pela primeira vez Em 30 anos Eu senti paz O peso De 30 anos Era das minhas costas Mas o segundo milagre Ela disse É que aqui na minha cidade Não pega Novo Tempo Absolutamente E eu não tenho Nenhuma antena Que faça pegar Novo Tempo Mas de alguma maneira A Novo Tempo Pegou na casa Daquela mulher De madrugada Exatamente no programa Sabe o que é isso? É o mensageiro de Deus Indo pelo mundo inteiro Pregando a verdade Mas com o poder de Deus Porque só o poder de Deus Para fazer a Novo Tempo Pegava uma televisão Que não pega Novo Tempo Um homem estava assistindo A Novo Tempo em Salvador E aí A Novo Tempo Manda ir para a igreja Vai para a igreja Vai para a igreja Ele morava vizinho A igreja Só que ele não tinha coragem De entrar Ele tinha vergonha Não conhecia ninguém Mas ele tinha vontade Para a igreja Pensava Eu preciso de um convite Se alguém me convidasse Eu ia mais sozinho Eu não tenho coragem E ele disse que Nove horas da manhã Do sábado Ele ficava andando Em frente à igreja Esperando que alguém Passasse e convidasse ele Para entrar Mas os irmãos passavam Não conheciam Dava um bom dia Ele ia embora E ele disse que um dia Viu um irmão estacionando O carro em frente à igreja Ele foi ajudar o irmão Estava enrolado Para estacionar Na esperança Que quando terminasse Estacionar O irmão convidasse ele Para entrar E o irmão estacionou Agradeceu Ele foi embora E ele disse Senhor me manda um convite Me manda um convite Nesse mesmo período Uma jovem No sudoeste da Bahia Sentiu Deus dizendo assim Manda mensagens De celular Para pessoas Que você conhece Convidando elas Para virem Para a Semana Santa Era o período Da Semana Santa E ela escreveu Um monte de números De celulares E começou a mandar mensagem Convidando as pessoas Para ir para a Semana Santa E quando ela estava Digitando os números Ela trocou o DDD Em vez de colocar 7-7 Colocou 7-1 E quando ela mandou A mensagem Caiu no celular Desse homem salvador E a mensagem De assim Eu quero te convidar Para ir para a Igreja Adventista Assistir a Semana Santa Quando ele Viu a mensagem Fui emocionado Mas a mensagem O convite que eu precisava E ligou para ela Olha Recebi um convite seu Aqui para ir para a igreja Não fui eu não Porque eu não conheço Ninguém salvador não Mas eu acabei De receber essa mensagem Está aqui Ela disse assim Ah eu troquei o DDD Mas não foi por acaso Não Eu estou convidando Eu sou um Adventista Estou te convidando Para ir para a igreja Ele foi E ficou Sabe o que é isso? Um mensageiro Indo pelo mundo inteiro Com toda pressa Pregando a verdade Mas com o poder de Deus Porque só o poder de Deus Para fazer Um DDD Sai errado E cair no número certo Os Elias de Deus Vão ter esse poder E Deus vai auxiliar Nos fazendo milagre Nós vamos em grande poder Quando formos E a igreja de Deus Alguns meses atrás A divisão sul-americana Tomou a decisão De enviar 25 famílias Para vários lugares do mundo Para proclamar o Evangelho Em lugares que não estamos conseguindo proclamar Amanhã eu vou falar mais sobre isso Mas eu quero que você conheça Um desses missionários Preste bem atenção na história dele Talvez vocês conheçam Pastor Yuri Mas eu quero que você De novo escute Amanhã Ele está viajando Com sua família Para Mongólia Para pregar em um lugar Que talvez você nunca vá pregar Porque o Evangelho Precisa pegar em cada tribo Língua e nação Ouça com atenção A história desse Homem de Deus Meu nome é Yuri Gramacho Tenho 34 anos Sou discípulo de Jesus Cristo Esposo da Laís Pai do Kawai Tenho a alegria De ser pastor Da igreja Adventista Em São Lookup Amém 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 Amém. 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 Então, esse é o projeto Missionários para o Mundo. Quais são os desafios que a Igreja tem nesse país que você está sendo enviado? A Igreja é um lugar extremamente exótico. Primeiro porque o clima da Mongólia é muito extremo. O pessoal diz que é o freezer do mundo. Porque lá chegou a temperaturas de até menos 40 graus, um clima de menos 50 graus, abaixo de zero. Realmente é uma verdadeira geladeira, né? E ali naquele país, muitas pessoas ainda vivem num estilo de vida nômade. As pessoas vivem num deserto, morando em tendas, em cabanas, que eles chamam de piers. E com temperaturas como essa, sobrevivem num ambiente completamente hostil. Muitos deles se mudam durante o ano, quatro a cinco vezes no ano, né? Dependendo da estação, para conseguir sobreviver a esse clima extremo. O país tem predominância religiosa de budistas. A maioria das pessoas, cerca de 96% da população, vive no estilo de vida do budismo tibetano. Tem tradições extremamente fortes do ponto de vista cultural, filosófico, religioso. E é um grande desafio. O cristianismo lá não chega nem a 1% da população. E a igreja adventista tem realizado um trabalho na área de saúde, na área de educação, com centros de influência. E realizando o trabalho que Deus nos chamou, de fazer nos discípulos de todas as nações. E a bomba não pode ficar de acordo. Deus tem abençoado a igreja na América do Sul de tal maneira, que através da fidelidade dos membros, é possível manter um projeto como esse. Como você avalia isso? Bem, a Bíblia apresenta a igreja como um corpo. A igreja é um corpo. E esse corpo, ele trabalha numa relação de interdependência. Cada parte do corpo é fundamental para o cumprimento da missão. Nós não podemos pensar de forma fragmentada. Só as nossas necessidades, quais são os desafios que nós temos no campo local. Claro que temos muitos desafios. E a nossa responsabilidade é buscar cumprir a nossa missão aqui. Mas nós não podemos ser egoístas e levianos ao ponto de não reconhecermos a necessidade mundial da igreja. Campos tão desafiadores, onde a igreja realmente precisa de um apoio cada vez mais forte. Para vocês terem uma ideia, o projeto Missionários para o Mundo é um projeto que está envolvendo um grande apoio financeiro. É óbvio, tem os custos das passagens, tem 25 famílias, que vão para regiões muito distantes do mundo. Tem os projetos que serão realizados ali. Então, não é algo tão simples e tão barato financeiramente. Mas, graças a Deus, como eu disse, a igreja é a única, ela é o único povo. E os recursos da igreja, eles são administrados com essa visão. Não só olhando para o braço, ou só olhando para a perna, ou como alguns dizem, só olhando para o próprio mundo. Não. A igreja olha para o mundo. A nossa missão é o mundo. E eu louvo o nome de Deus, porque a fidelidade dos membros da igreja é o que possibilita que Deus cumpra essa missão. Na realidade, os recursos são de Deus. Ele nos consegue os recursos e nos dá a honra, o privilégio e a responsabilidade de sermos fiéis a esses recursos. E a parte da igreja é administrá-lo da maneira correta. Agradeço a Deus, porque Ele me fez esse chamado de ser um missionário alemão. Mas eu quero agradecer, sobretudo, a fidelidade de membros da igreja alimentista do sétimo dia, que reconhecem a soberania de Deus nas suas vidas. Não apenas dedicando os seus recursos, mas dedicando o seu ser, a sua vida ao Senhor. Essa é a verdadeira mordomia cristã. E eu louvo o nome de Deus, porque assim como no passado a igreja primitiva enviou missionários, a igreja de Antioquia enviou missionários, e muitas igrejas, inclusive humildes, colaboraram financeiramente com seus recursos para a obra mundial, ainda hoje a igreja alimentista, a igreja de Deus, a igreja da manhã e da profecia mítica, também tem procurado ser fiel na administração desse regime. E eu te agradeço, porque você faz parte integral deste projeto missionário. Talvez você nunca pregue a lei mar em um novo país, você deve continuar pregando e ser um discípulo a tudo que você está. Mas, louvado seja o nome de Deus pela sua fidelidade, porque com os recursos da igreja, a mensagem do Evangelho está cumprindo a profecia registrada em Apocalipse 14, versículo 6. Vim o anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se acertam sobre a terra, e a carnação, e trigo, e língua, e tudo. Nós somos esses mensageiros, quer com a nossa voz, quer com os nossos dedos, formando uma só igreja, um só povo, um só povo. Eu quero encerrar com a frase de um grande homem de Deus, William Carroll, numa reunião com outros missionários, com os líderes que dentro da igreja, ele me fez um exatório. Se vocês lançarem as cordas nos abençoos, que eles estão dispostos a descer ao moço para salvar. Que Deus abençoe, lança a corda, que esteja aqui, para servir e para salvar. Um dia perguntaram a um pregador, onde está o Deus de Elias? E ele respondeu, o Deus de Elias está onde sempre esteve, em seu trono. A pergunta é, onde estão os Elias de Deus? E eu quero dizer ao Senhor, essa manhã, aqui estão os Elias de Deus. E vão proclamar a última mensagem dessa terra, aqui ou distante, para vermos Jesus voltar, vivos e sermos levados para o céu. Feche seus olhos. Querido Pai, eu gostaria que, nesse momento, o Senhor, se aproximasse de cada pessoa que está aqui, dizendo, a profecia de Malaquias, a profecia de Apocalipse 14, é para você, e eu estou precisando que você seja um Elias. Eu estou querendo que você seja um santo homem de Deus. Eu estou querendo que as pessoas olhem para você, e na tua vida percebam que o Senhor é o teu Deus, teu único Deus. Estou querendo usar você com o poder, porque você está me buscando, porque eu quero enviá-lo onde o meu sonho te levar, para que eu possa retornar logo. Mas cada pessoa ouça, através de cada um de vocês, usa-nos, santo Deus. Usa-nos como instrumentos teus, como Elias nos tempos atuais, para que possamos proclamar, através da nossa vida, que nós temos um Deus, e que o mundo precisa despertar para adorar esse Deus. Que, durante esse dia, o Senhor fale de maneira muito clara ao nosso coração, quais são os teus projetos para a nossa vida hoje, para que possamos ser esse ângel de Apocalipse 14, proclamando, onde quer que o Senhor nos leve, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, e te dê um dia em paz. Amém. Amém.